Vinhais fica no nordeste transmontano, a 32 km de Bragança. É uma zona conhecida pelo fumeiro, época que está a terminar, em que temos também o parque biológico de Vinhais, onde as pessoas podem encontrar vários tipos de animais que estão em exposição. São animais irrecuperáveis e os que estão recuperáveis são postos outra vez em liberdade. Temos também o parque Aventura, dois parques de arvorismo, um para crianças ou então com altura até 1,30 m e outro para a partir de 1,40 m, já com uma altura mais superior. No parque biológico temos também podes, bengalões, onde as pessoas podem pernoitar e podem também fazer campismo, passeios de burro, passeios a cabalo, dar de comer aos animais. Temos uma vária panóplia de opções para passar férias, para passar um fim de semana, o que as pessoas entenderem. E o que acha importante passar ao público que aqui vem visitar? Que vinhais é um... para quem? Para as pessoas do litoral, quem precisa descansar, quem queira paz, não há melhor. É uma zona do interior, com muita paz, muito descanso, com uma natureza belíssima, sem poluição, onde se permite estar dias e dias descansadamente, sem grandes preocupações. Legenda por Sônia Ruberti